Olá a todos, boa tarde, meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio. Eu vou fazer a vossa leitura hoje para a sanação e autoconhecimento. Lembrem-se que as leituras são gerais, podem ou não ressoar com todos vocês. Retirem desta mensagem aquilo que conseguem enquadrar na vossa vida, no vosso momento, na vossa situação e tentem pensar, avaliar, é com esta intenção que estas leituras são feitas para que a gente possa, às vezes, entender, deixar ir e, principalmente, evoluir e aceitar certas circunstâncias da nossa vida. Vamos ver o que é que a espiritualidade tem como lição para vocês. Para Capricórnio, por favor, qual a lição? Qual a lição, por favor, para Capricórnio? Qual a lição, por favor, para Capricórnio? Para Capricórnio, por favor, gratidão. Obrigada. Escolhe empoderar-te. É quase como se fosse escolhe ser o imperador nas cartas do tarot. Escolhe empoderar-te. Escolhe ser, tornar-te forte e agir de uma forma forte. Esta carta diz a lição. Este é o dia para poder, em prática, a capacidade de escolher. Escolhe o estado de ânimo que queres ter. Escolher. Sim, escolhe o estado de ânimo que queres ter. É dizer se vais adotar uma atitude positiva ou negativa. Porque a eleção é tua. O teu objetivo é dar-te conta de que tu possuis a habilidade de melhorar a tua vida cada dia. Vamos ver o que nos diz na sanação e autoconhecimento para vocês, por favor. Capricórnio. Capricórnio. Mostraem-me, por favor, a mensagem de sanação e autoconhecimento para Capricórnio, por favor. O presente. Muitas. Eu vou aceitar a que não virou. O inconsciente. Ok. o consciente o passado para Capricórnio e o futuro foi esta que é o primeiro vamos clarificar, clarificar não, completar com o oráculo do amor próprio para Capricórnio, por favor, uma lâmina para cada uma destas questões para Capricórnio na leitura de Sanação e Autoconhecimento, por favor, mostrai-me claramente a mensagem para Capricórnio, desde já a gratidão para o presente, uma lâmina para o presente, por favor uma lâmina para o presente, obrigada o inconsciente o consciente o passado o passado para Capricórnio no passado Capricórnio, por favor obrigado e para o futuro já virou, ok lindo e depois eu tirarei clarificação com o tarot a nível de presente, vocês têm a carta a morte a carta da energia a morte aqui diz-nos eu aprendo que os fins são meramente inícios ou começos tal como a carta a morte no tarot o fim de um ciclo a nossa transformação para poder iniciar um novo é exatamente ou quase a mesma coisa que diz esta carta aprender entender que os fins são meramente oportunidades de novos começos na vossa vida e vocês têm a carta a acompanhar a intenção e diz-nos o foco da tua energia ou aquilo em que tu colocas a tua energia de uma forma forte é aquilo é onde vocês têm o vosso maior poder de atrair à vossa vida aquilo a qual vocês se focam daí eu dizia muitas das vezes cuidado com aquilo que a gente se foca porque muitas vezes não é a gente pensa que é o melhor para nós mas não é e a gente deve ter este foco de energia forte para intenções que realmente a gente sinta e tenha a consciência que realmente é algo bom para a nossa vida que não exista a dúvida sobre aquilo para a qual nós estamos a focar e tentar atrair à nossa vida a nível de inconsciente vocês têm amizade o inconsciente vocês têm a carta a da amizade e diz-nos entender que o amigo ou que um certo amigo está na minha vida por por uma razão todas as pessoas aqui fala só da parte da amizade mas é tudo tudo todas as pessoas que entram na nossa vida e saem da nossa vida existe uma razão mesmo que a gente não entenda mesmo que a gente não não compreenda o porquê da pessoa entrar ou o porquê da pessoa sair existe sempre uma razão mesmo que a gente às vezes não queira aceitar e temos a carta do amor e diz-nos escolhe o amor deixa que o amor se torne parte do teu poder ou da força do teu poder de fazer a mudança é através deste amor ou da força do amor que existe dentro de vocês vocês podem praticar e trazer a mudança à vossa vida e ao vosso inconsciente a tal aceitação o tal compreender que as pessoas que entram na nossa vida e saem da nossa vida acontece porque existe uma razão por detrás que muitas vezes a gente não entende no momento mas depois mais à frente a gente entende e há situações na nossa vida que nunca chegaremos a entender que nunca obteremos a razão para aquela pessoa sair da nossa vida e ao escolherem ou deixarem que o vosso amor seja a vossa força maior nos ajudará a aceitar estas situações e a fazer a mudança do vosso inconsciente o consciente vocês têm o propós propósito é aquilo a qual vocês têm como propósito esta carta é o propósito e aqui na consciente é realmente e vocês têm a carta do guia do direcionamento e para mim estas duas cartas juntas como elas estão a nível de consciente a mim fala-me de pessoas que têm muita certeza muita consciência que estão nesta vida e têm a ver com esta carta aqui do inconsciente que estão nesta vida ou nesta jornada com um propósito é saber é saber que estamos aqui neste plano para fazer algo e quando a gente não sabe e neste caso é o que vocês fazem ou devem fazer quando vocês não têm a certeza do que é esse algo que vocês devem fazer mesmo tendo a certeza que têm que fazer algo mas não sabem o que é vocês devem pedir direcionamento divino e o divino trará até vocês toda a informação que vocês precisam acerca do questionamento do direcionamento ao qual vocês pedem porque a consciência já vos diz que tem algo para fazer às vezes a gente não sabe o que é esse algo peçam guia direcionamento divino e chegará até vocês de forma concreta aquilo que vocês precisam de descobrir o que fazer e o que vocês precisam para concluir ou ir atrás deste propósito que vocês têm a nível consciente o passado temos a liberdade e temos a carta da ajuda eu acho que aqui no passado com esta carta da ajuda e a carta da liberdade eu acho que vocês no passado aprenderam e daí a tal carta de vocês se sentirem livres vocês aprenderam que vocês possuem o poder de criar ou a livre vontade de criar a vossa própria felicidade através se calhar de receberem ajuda de outras pessoas nesse momento do passado se calhar para vocês se auto ajudarem a entender ou a conquistar esta tal livre vontade de criar a vossa felicidade e o fato da gente pedir ajuda a alguém e receberem esse ato é algo de generosidade não só quem pede porque mostra que é humilde mas quem dá quem recebe ser generoso a quem a quem este ato é o ato de generosidade tanto da vossa parte em agradecer como da pessoa que vos está a oferecer a tal ajuda mas o pedir ajuda é um ato de humildade e acho realmente que a nível de passado vocês para quem para quem às vezes é difícil baixar o ego eu acho que foi uma lição muito importante para vocês perderem ou baixarem um pouco a cabeça o ego de forma a pedirem a tal ajuda de forma a receber essa ajuda e serem gratos por a receber mas também foi a forma de vocês terem descoberto dentro de vocês que existia esta força e este poder e esta livre vontade ou livre criação de criar a vossa felicidade que passava e passa única e exclusivamente por vocês a nível do futuro vocês têm a carta do sucesso e a carta do risco vocês têm a carta do sucesso e a carta do risco no futuro a carta do sucesso diz-nos eu sou um eu sei eu sei eu sei que não existe objetivo mais gratificante do que o amor e vocês já têm aqui a carta do amor a tal mudança que vem a partir de vocês descobrirem o poder do amor que existe dentro de vocês e depois toma o risco tu tens o poder dentro de ti de moveres montanhas e este poder dentro de ti mais uma vez é o poder da mudança que tem a ver com o coração com aquilo que realmente o teu propósito se calhar da vida com aquilo que realmente te impulsiona a fazer a seguir a escolher e é isso que te trará sucesso na tua vida no futuro mas para isso tens de tomar o risco arriscar ter coragem para arriscar por favor com o tarot como podem dizer para Capricórnio sigo-nos de Capricórnio por favor como podem dizer clarificação para cada uma destas situações por favor para Capricórnio mostre-me por favor claramente a mensagem de Capricórnio gratidão para o presente a tal morte o tal aprender que os fins são meramente novos inícios e aonde se deve colocar ou focar a nossa energia para o bem melhor na vossa vida o presente por favor uma nova oportunidade que traz vitória Cabaleiro de Ouros e o Seis de Bastos a morte e saí-vos novamente a Carta da Morte o tal aceitar aprender que o fim é uma mera transformação e um novo começo na vossa vida um começo que às vezes a gente não tem bem certeza do que trará mas que somos impulsionados pelo tal propósito pela tal intuição de seguir-me e quando a gente segue a tal intuição o tal tomar o risco às vezes vem ter connosco o tal direcionamento divino vem ter com nós propostas estáveis à nossa vida que nos trazem vitória ou que nos conduzem à vitória o inconsciente o escolher o amor e a amizade inconsciente por favor para Capricórnio o inconsciente por favor para Capricórnio o inconsciente vocês têm ainda algum tipo de conflito rei de copas e o oito de copas aqui vocês o fato de escolher o amor para vocês escolherem ou darem a chance de escolherem o amor tal abrir o vosso coração não fecharem o vosso coração porque o rei de copas pode ser alguém que esconde os seus sentimentos e é isto que nos diz aqui escolhe o amor deixa que o teu amor se torne a tua força maior não feches o teu coração não escondas os teus sentimentos pelo simples facto de se calhar ainda não entenderes as razões de certas pessoas entrarem na nossa vida e trazerem conflitos de trazerem desespero à nossa vida a tal morte que aparece duas vezes no presente o deixar ir fechar o ciclo transformar aceitar que o fim por mais duro que tenha sido trouxe-vos e trará um novo início e o início de vitória vitória e sucesso que vocês têm aqui não deixem é que não prendam as vossas emoções não fechem de forma a proteger o vosso coração em demasia olha o fundo do deck o sol lindo o consciente o tal propósito e o pedido de direcionamento divino para Capricórnio o propósito e o direcionamento divino no consciente vocês têm a chance mais duas pelo menos por favor a chance a exploração lindo a chance é o dois de ouros é o que traz o equilíbrio e o três de exploração é o três de bastos é o equilíbrio sobre o direcionamento no futuro ou para onde vocês querem direcionar no futuro e deixar o sentido de derrotados vocês não são derrotados pelo contrário vocês têm a capacidade de através deste esta perda esta derrota encarem-na como a quiserem porque aqui esta carta é o cinco de ah como é que se diz e falhou muito a mente de espadas agora porque esta carta está noutro símbolo o cinco de espadas o cinco de espadas fala-nos dos tais conflitos do sentir-se derrotado como diz a carta sentir que perderam uma luta se calhar através desta luta a qual vocês ganharam e conquistaram a liberdade que não foi uma perda foi uma libertação mas existe se calhar um pouco ainda na vossa consciência o sentirem-se derrotados mas é esta derrota que vos levou ao vosso propósito de saber o que vocês querem fazer e o vosso pedido de ajuda de direcionamento mostrará e vos é quase como a divindade vos trouxesse através o equilíbrio o equilíbrio através da exploração a nível daquilo que no futuro vos estará e que vocês poderão alcançar estarem abertos ao novo estarem abertos às coisas novas e às descobertas que trarão e obterão no futuro a nível de passado a liberdade e o pedir ajuda o passado por favor a liberdade e o pedir ajuda para capricórnio no passado temos a rainha a rainha não a filha de ouros que é o paz de ouros o dez de ouros mais uma por favor obrigada e o equilíbrio a decisão que vocês temar trouxe-vos equilíbrio vocês têm o dois de espadas esta liberdade no passado por mais que vos tenha custado custado a obtê-la o tal terem sido ou terem que descobrir ou elegerem ser os imperadores da vossa vida pode-vos ter custado para obter esta liberdade pode-vos pode-vos ter pode-vos ter custado baixar o vosso ego e ser humilde o suficiente para ir buscar ou pedir a ajuda e receber a ajuda dos outros mas eu digo-vos claramente que foi uma lição o paz o paz de ouros fala uma lição mas uma evolução e uma melhoria das nossas habilidades e das nossas características que vos fez equilibrar em toma de decisões esta decisão fez-vos equilibrar aprender evoluir e serem gratos deste de ouros serem gratos serem estáveis serem firmes serem felizes a nível de futuro o sucesso e a toma de risco tomar o risco ou arriscar a nível de futuro por favor a nível de futuro para Capricórnio no futuro obrigada o pai de terra o hierofante e a mãe de terra lindo lindo vocês têm o casal real o rei de ouros a rainha de ouros e no meio deles saiu o hierofante que para mim que para mim e a vossa carta diz eu sei que o melhor goal que é tipo o objetivo ou o objetivo com mais gratificação é o amor é o amor e o que aparece aqui a proposta possivelmente uma uma conexão um compromisso que pode levar mesmo a um casamento entre duas pessoas que vibram na mesma energia duas pessoas estáveis duas pessoas estáveis a nível a nível de estabilidade pessoal e a nível de sentirem-se bem com a vida a nível económico a realização se calhar de um bom sonho através de tomarem o risco e saberem que existe o poder ou que o poder está dentro de vocês de moverem as montanhas e que este sucesso parte de vocês fazerem a escolha de não fecharem o tal coração de partilharem os vossos sentimentos de não fecharem a vossa coração porque a vossa carta a nível de presente eu já vos tinha dito que havia aqui o fim o início a transformação e algo que vinha ao vosso caminho proposta estável o cavaleiro de ouros que vos traria vitória reconhecimento já vos tinha dito isso no passado ano passado no presente e no futuro é que esta proposta que existe no presente se transformará em um acordo em um contrato entre duas pessoas seja ele escrito ou não é um contrato entre duas pessoas linda a vossa mensagem meus queridos e vocês já tinham visto o sol meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem retirem dela aquilo que ressoa com vocês com a vossa vida com o vosso momento caso vocês achem que não nada do que foi dito ressoa com vocês simplesmente te libertem ao universo simplesmente assim muito obrigado fiquem bem até à próxima tchau tchau